Mas galera, já pode mudar o seu preço aí, pode aumentar um pouco se vocês quiserem, porque vai sair bem mais do que eu tô esperando. Então, ontem, mano, teve uma atualização aí, né, de duas horas aí, né, manutenção nos servidores da EA aqui, né. Mano, mas não sei o que eles fizeram, eu não sei se eles queriam melhorar ou piorar o bug, porque, mano, saiu muito jogadores Elite aqui, eu tenho mais de 127 milhões aqui, mano, porque tá saindo Elite toda hora, mano, pra quem tem 500, 600 Elite pra vender, toda hora tá saindo um pouco de cada um, mano, é insano, parece que depois da manutenção tá saindo cada vez mais, mano, tá melhorando o bug, eu não sei porquê, mas tomara que o meu server continue assim, mano, a subir, porque esse vídeo vai ser tipo um vídeo meio extra pra vocês subirem o valor dos seus jogadores Elite, porquê? Tá saindo, vou mostrar pra vocês aqui, eu peguei aqui o Belarabe bugando aqui, ó, nesses altos momentos, todos aqui, os menos de 700k aqui, tá saindo tudo, mano, ó, 660, 670, 680, tá saindo tudo, mano, eu peguei esse jogador aqui bugando, vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu tenho 7 dele aqui, ó, que eu tava pra vender aqui, ó, e saiu tudo, tá saindo, eu tenho mais dele aqui, só que eu listei por 610k, esse vídeo aqui, esse jogador aqui, foi o que eu listei ontem, por causa da atualização, pra mim fazer o teste, ver se ia sair, aí todos que eu ia sair, ou todos que ia sair, eu vou atualizar, eu vou procurar ele, se eu pegar ele saindo nesse exato momento, tipo, eu peguei esse jogador aqui agora, eu falei, ó, vou no mercado, vou procurar ele, pra mim ver quanto ele vai sair, mano, insano, tá saindo aí até 700k, mano, todos os jogadores aqui que eu peguei alguns Elite, que eu pesquisei, que eu filtrei, que eu fui atrás, então, é isso, gurizada, o jogador Elite está bugando por mais, então, é, isso daí é o mais legal, gurizada, você comprar jogador por menos de 400k, e vender por mais de 650k, você vai ter um lucro de 250k, então, esquece o vídeo anterior, e muda o seu valor, se você for listar jogador hoje, nesse exato momento, já pode listar mais alto, por quê? Cada vez que você lista jogador mais alto o valor, é mais fácil do boot chegar até ele, por quê? Ó, que nem 610k aqui, mano, então, imagina o sofrimento que o boot teve pra comprar até 600k, mano, 610k, mano, é muita gente que vendeu muito barato, por isso que foi difícil, aí, né, ele vai comprando, 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 aí chega uma hora que ele para, é um tempo só, né, ele não fica totalmente comprando, aí, se, tipo, tiver, é, um tanto ali, por menos de 600k ali, poucos, ele vai comprar tudo de poucos, desses poucos aqui, ele vai pular pra 700k, então, se você listar 100k a mais, já vai ajudar, porque, é, aí ele vai comprar a 700k pra cima, 720k, 730, ele vai comprando, assim, o boot, então, lista sempre no valor mais alto que você puder, mano, porque, eu não quero que o bug pare, mano, eu quero que isso daqui continue, porque isso aqui é o mais legal do FIFA Mobile 18, você ter a chance de fazer aqui, coisa que fácil com jogadores de lista, isso aqui você tem que saber como fazer, eu vou explicar pra vocês aqui, novamente, você vai no mercado, compra por menos de 400k, acha um jogador, compra várias cartas desse jogador, menos de 400k você paga nelas, aí você vai no mercado e vende por mais de 650k, 670k, pode ter certeza que vai sair, eu, de ontem pra hoje, melhorou muito, mano, parece que tá saindo mais jogador do que saia antigamente, eu não sei porquê, mas, se continuar assim, vai ser muito legal, muito bacana, eu vou vender muito jogador, pode ter certeza, amanhã eu vou trazer mais vídeos pra vocês, e eu vou aumentar o meu valor aqui pra 680k, 690k, se sair, amanhã eu vou trazer mais vídeos, amanhã vai ter dois vídeos pra vocês aqui, falando aqui se sair num valor mais alto, beleza?